Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Buffalo. Sim galera, este é o primeiro vídeo do canal e como primeiro vídeo eu quero trazer hoje para vocês um vídeo sobre a nova arma do Call of Duty Ghosts, a Reaper. Bem galera, esta arma está liberada para quem comprou o Session Pass, né? Ela é a primeira arma híbrida, né? Que você pode alterar dentro do jogo entre Sub-Machine Gun e Assault Rifle. Então para você que não tem o Session Pass e está em dúvida se compra ou não compra por causa das DLC ou das armas, no decorrer da gameplay que eu vou rodar daqui a pouco eu vou falar se vale a pena ou não. Bem galera, como vocês podem ver, o designer da arma é bem legal, ela parece até uma arma meio futurística de Gears of War para quem já jogou, é uma arma bem legal mesmo, eu achei muito legal o designer dela. Eu acho que dentre todas as armas ela é a que tem o designer mais legal. E de Atatmans galera, ela não tem muito Atatman, como vocês podem verificar são apenas 7. Todos os Atatmans ela fica muito boa, ela é uma arma muito, muito boa mesmo. Por enquanto eu estou achando ela, se não a melhor arma, mas a segunda melhor. Dentre as Sub-Machine Guns eu achei ela a melhor. E dentre Assault Rifles, né? Porque eu sou suspeito a falar porque eu gosto muito da Hammond Badger, mas ela fica ali, cara, porque ela é muito boa mesmo. Ela sem pente estendido, ela possui 32 balas e usando o pente estendido ela vai para 48 balas, o que é muito, muito bom mesmo. O dano dela com silenciador e sem silenciador é muito bom, é quase, você não nota a diferença. E eu estou curtindo bastante ela, né? Ela foi liberada aí no dia 6, hoje se eu não me engano é dia 9, sei lá, dia 10, enfim, né? E o meu nick aí para vocês verem é Búfalo, então eu espero que gostem galera. E quem estiver acompanhando aí e gostar, por favor, se inscreva no canal para dar aquela força, a firmeza. Aí está os meus status, sou um jogador bastante de TDM, a maioria das vezes eu jogo 10 Deathmeth. Fiquei um tempo sem jogar, mas estou voltando tanto jogar quanto com, né? Iniciando aqui um canal. Logo logo também pretendo trazer gameplays aí do Titanfall que está para lançar. E também pretendo trazer gameplays de Castlevania, que eu estou pretendendo aí, já estou até com ele em mão, se brincar logo logo eu lanço uma gameplay dele. E também do Plants vs. Zombies Garden Warfare, que eu acho um joguinho muito interessante, para quem nunca jogou Plants vs. Zombies que está perdendo, também pretendo trazer aí para o canal. Bem galera, é um MME aqui em Overlord, eu acho essa fase assim bem regular, essa fase, se eu não me engano, foi a primeira ou a segunda. Eu peguei o meu Cannon Strike, haha, então bora lá, já entramos, uma sessão em andamento e pelo amor de Deus, hein mano. Só tem, é, tem três inimigos e agora está entrando gente, então vamos continuar com a fase. Aí, Alan Chavão, Halo 5 no meu time. Bem galera, ela é uma arma bem rápida, você pode ver que a movimentação do boneco, né, assim dizer, ela continua bem rápida. E dá uma sensação mesmo que você está utilizando o submachine, cara. O que é muito bom, né, porque normalmente quando você acaba utilizando aí uma South Rifle, o boneco acaba ficando pesado, né. Então, utilizando esta Reaper, o boneco parece que está utilizando o submachine gun, o que é muito bom mesmo. E, como vocês podem ver, ó, o Fire Rate dela é muito rápido, ela me lembra bastante a Scorpion Wave, se eu não me engano, do Black Ops 2, porque ela atira bastante rápido mesmo, cara. Ela é como o submachine gun e a South Rifle, galera, é só você mirar, ao mirar, ó, e apertando o analógico, como vocês podem ir lá, aperte, né, o RS para ativar ou desativar a mira híbrida. Observem o Fire Rate dela sem, opa, tem um carinha aqui dentro, ah, já matou, o Fire Rate dela sem a mira, ó. Agora, quando você atira, ativa, né, a mira híbrida, ó, como ela fica, tá vendo? Ela atira um pouquinho mais lenta, cara. Mas essa mira dela, o que dizer desta mira híbrida? É uma, ó lá, é uma mira muito boa, com um visor muito bom e moderno, cara, ela tem um... O que é um pouco interessante, porque ela tem uma mira bem diferente, putz. Tá bem morrendo também, esse maluco, esse helicóptero aí, tá fazendo um barulho do caral. Essa mira híbrida, ela tem um designer muito diferenciado e bem legal. Tô curtindo pra caramba. Tanto porque ela não tampa, né, o seu raio de visão. Ela não tampa o seu raio de visão. E ela é verde, isso é um verde bem moderno. E é o bom dessa arma aqui, cara, que na medida que você vai jogando com ela, você vai pegando tantas mães dela. Que você começa... Que você começa a alternar as miras, né, entre a híbrida. Você acaba que começa... Você acaba que começa alternando, né, entre a mira híbrida e a mira normal, que você nem repara. Como eu acabei de fazer agora. Vocês repararam... Você, olha lá, é uma coisa bem rápida. E o bom é que ela alterna entre a mira híbrida e a mira normal muito rápido mesmo. Olha lá, olha, é bem rápido, né. Putz, acabei morrendo aqui, levei a pior. Essa cara é muito boa. Olha lá, observem agora com a mira híbrida o quão ela atira mais lento. Olha, tá vendo? Ela atira um pouco mais lento. E até o barulho dela... Olha lá, é muito interessante a velocidade dessa alternação. Provavelmente, eu acho que futuramente eles vão lançar mais armas deste Nipe. Que alternem a mira, assim, bem rápida. Porque ficou muito interessante mesmo. Eles poderiam ter... Eles poderiam ter feito isso com a Maverick e acabaram que não fizeram, né. Imagina, seria bem legal poder alternar entre uma Assault Rifle e uma Sight Rifle. Ai, morri. Putz. Acabei que nem escutando, mas enfim, né. Imagina, alternar entre uma Assault e uma Sniper seria bem interessante, bem legal mesmo. Não fizeram isso, mas provavelmente, creio eu, que eles vão lançar. Então, por isso que vale a pena comprar o Session Pass, além de ter novos mapas, né, pra sair dessa rotina. Agora, neste Call of Duty, parece que vai lançar armas aí, normalmente. Porque no Black Ops 2, eles prometerem que eu lançar, acabaram que eu lançar. E foi uma fera adaptagem sem tamanho. O parcero morreu por aqui. Cadê? Cadê? Não, cadê o cara, hein? Ah, matei o Hulk. Toma. O cara me deu só uma aqui, que ela tá de Snipe. Então, galera, vale muito a pena. É uma arma muito gostosa de você jogar uma arma bem rápida. E uma arma muito interessante pelo fato dela alternar entre as miras bem rápida. Olha lá, Sub Machine Gun. Vem, Cachoninho, vem, vem. Mal riu, vou fazer aí. Além dela... E não é só isso. Ela não só alterna a mira bem rápida. Ah, morri. Além de alternar a mira bem rápida, o som da arma também muda, ó. Ó, som de Sub Machine Gun. Som de Assault. É muito interessante. Gostei pra caramba. Uma arma rápida. Uma arma forte. Bem, galera, a gameplay não foi muito boa não, mas foi mais pra demonstrar a arma. Ainda entrei ensinadamente, fiquei em segundo do meu time e ganhamos. É isso que importa. Bem, pessoal, então, pro primeiro vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Quem gostar e poder deixar o seu like, divulgar o vídeo e se inscrever, agradeceria demais. Qualquer dúvida referente à DLC ou à arma, é só vocês deixarem no comentário que eu tiro aí pra vocês. Vou ficando por aqui. Agradeço demais atenção. Fui. Agradeço demais.